Aí está o herói. Vem aqui, meu anjo. Tenho um plano pra compartilhar. Adelaide Drupman, encantada em conhecer você. Agradeço por ajudar a recuperar minha marina, mas estou com um problema, meu anjo. Aqueles Edenettes de merda roubaram meu helicóptero Tulipa. É o helicóptero mais rápido em todo esse lado de Montana e nem a pau vou deixar aqueles filhos da puta roubarem de mim. Ficou pra mim num divórcio de maneira justa. Aquele pau mole que roubou meu helicóptero pintou naquele tom de maionese horroroso dos Edenettes. Então só vai dar pra encontrar identificando o piloto. Deve ser fácil achá-lo. Os outros helicópteros da área são todos pilotados por mulheres. Não brinca comigo, moça. Vem aqui, belezura. Preciso da sua ajuda. Onde eu estava? Ah. A gente costumava voar juntas nos finais de semana, mas nossa amizade foi pro brejo, quando aquelas vadias entraram pro portão do Eden. Então não ligo se você acidentalmente meter bala naquelas traíras. Que tal, meu anjo? Você me ajuda e eu e a Tulipa ficamos inteiramente à sua disposição. Céus amigáveis, nossa próxima missão. Né jovem, é isso aí então. É a missão que a gente vai fazer agora. Eu entendo, deixa eu ver lá com esse cara. Bem, vamos olhar aqui as nossas armas, já como tá primeiro. Os meus kits médicos. Tá cheio. E eu estou com a bazuca. Cara, não sei se eu pego uma shotgun. Ou Se eu deixo a bazuca, cara. Porque eu já tenho aqui Eu já tenho meu sniper com o silenciador. Então eu poderia levar o meu arco. Mas não vai ser necessário. Porque eu já tenho meu sniper com o silenciador. Ou seja... Eu acho que eu vou deixar essa bazuca por enquanto. Deixa eu abrir meu mapa. Vamos lá ver. Onde é que está essa missão? Bem... Pô, são duas missões? Céus amigáveis. Vá até a cabana de caça. E depois... Vá até a torre de observação. Bem, eu vou até aqui primeiro. Então não é só essas duas opções. Ó, tem três opções. Tem aqui também, ó. Vá até a torre da vigia. Hum, caraca. Bem... Vou vir até esse ponto primeiro. Que está mais perto, né? Vamos lá. Deixa eu pegar essa... Essa... Esse carro aqui. Desliga essa música. Vamos para aquele ponto ali. Primeiro, depois a gente vai para o... Olha esse doidão aqui. Vai ser... Atropelado. Esse ponto aqui está mais perto. Depois a gente vai para o outro que está aqui à nossa esquerda. Que está no morro. E por último, a gente vai para o outro que está mais... Um pouco na frente. Eu não estou querendo andar muito, não. Não estou querendo ultrapassar aquele cara ali, não. Porque você sabe, né? É uma complicação danada. Ah, não adiantou não. Ele parou. Aí, fica por aí, doidão. Eu estou com meus dois parceiros. Olha aí. Beleza. Se tiver uma mulher no manche, mata ela e vai achar minha tulipa. Beleza, espera aí. Eu acho que o helicóptero me viu, cara. Eu tenho que matar, na verdade, né? Olha. Está na sério, mano? Olha. O duquete médico, maluco. Rapaz, me ferrei aqui. Deu basicamente tudo errado. Mas está de boa. Meu Deus, esses caras não morrem, mano. Olha só. Meu Deus. Me dá essa bomba aqui. Usa esse kit aí, mano. Maluco. Usa esse kit que a coisa está feia. Eu me ferrei aqui, velho. Deu recuperar aqui, minha. Levanta, filho. Logo, levanta. Usa o kit médico aí. Eu tenho que recuperar meu cachorro agora. Vem cá, doidão. Eu teria morrido se não fosse você. Eu sei. Deixa eu recuperar meu cachorro. Vai lá, boomer. Eu tenho que eliminar esse doidão aqui agora. Vai lá, vai lá. Vai lá, chuchuzinha. Mata esse piloto traíra. Beleza. Aqui já foi, né? Meu bem, não esquece. Você está procurando a minha tulipa e tem um incompetente atrás do manche. Vai lá, amor. Essa mulher é muito comédia. Rapaz, eu passei tanta dificuldade assim aqui nessa missão. Imagine. Vamos ver isso aqui. O caminho para o Éden é nítido. Aqueles que têm fé na feite. Junte-se e assiste a sacerdotista. Eu já li alguma coisa dessa. Bem, tem um santuário por aqui. Beleza, eu achei aqui. Sofremos um pouquinho. Eu conheço vários caçadores que dizem que já viram um pé grande. Ah, um pé grande? Fala. Meu amigo disse que viu uma pessoa perto do salão, pegando umas plantas e tal. O cara estava falando que o segredo para lutar contra a seita era mudar sua química. Está longe para caramba do que eu estou agora. Beleza. Deixa eu dar uma olhada para onde eu vou agora. Agora eu quero vir para aqui. Esse é o objetivo que está aí. Nossa, eu tenho uma bazuca aqui. Se ele vacilar, eu derrubo ele. Não tem problema, não. O que foi, Boomer? O que foi, Boomer? Para mim, eu pensei que com a bazuca, é difícil derrubar, que é difícil acertar ele. Opa, me ferrei. Estou avançando para atacar, Geral. Bem, ele me atacou, ele me atacou, mas ele não me acertou, não. Olha só, estamos quase chegando aqui no nosso segundo. Ponto, que eu acredito que não é nessa casa aqui, não. Não é não, aqui foi onde eu... Vou metralhar esses pecadores. Cara, eu tinha que achar uma metralhadora montada aqui. Vou me derrubar esse... Esse avião, mas está de boa. Aqui foi onde é que eu liberei a chuchuzinha aqui, ó. Olha, de novo, mano. Que merda é essa, velho? Bem, saqueei. De todo modo, saqueei isso daí. Vamos partir aqui para o nosso outro objetivo. Cara, esse morro é bem... Bora lá, chuchuzinha. Se é com você, não vou dar nem ideia, não. Isso. Eu vou seguir em frente. A chuchu cuida daquilo ali. Caraca, eu nunca chego? Já está escurecendo e ficando bem de noite. Eu acho que eu vou simplesmente completar. Fazer essa aqui agora. Aí vou dar um tempo para amanhecer, para eu fazer a outra missão. Porque eu não gosto de fazer as missões em noite, não. Fica a visibilidade do vídeo, não fica... Não fica legal, né, galera? Então... Vamos saquear esse osso. Vamos saquear esse osso. E aí, vamos saquear esse osso. Amor, se estiver vendo uma mulher piloto, não é a Tulipa que ela está pilotando. Acaba com a traíra e continua procurando. Olha lá, mate o piloto. Você não vai escapar não, piloto. Vou te matar enforcado, mano. Cadê tu, buddy? Isso. Já era. Beleza. Aqui já foi então, né? Beleza, é isso aí então, galera. Olha só. Vamos ver aqui. Um esquadrão da resistência foi montar acampamento no topo do pico da rapina. Mas não recebi notícias deles faz tempo. Espero que estejam bem. A escalada é perigosa. Ok. Acredito que a gente vai fazer isso aí também, já que a gente está aqui por perto e for aqui perto. Bem, é bem aqui, ó. Vigília. A gente vai fazer ela também. Depois a gente vai para o outro nosso objetivo. Ela está aqui perto mesmo. A gente já está aqui perto e depois a gente segue para o nosso próximo objetivo que está... naquele ponto lá. Então, vamos ver. Dá licença aqui, Chuchu. Se não for me incomodar muito, parceira. Está aqui em cima, a 236 metros. Não está muito longe, não. Então, a gente vai para lá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos saquear. Vamos saquear. Meu Deus. Larga para lá, velho. Não se não. Ele está vindo atrás. Se usa que ela tem problema com a minha Chuchu e o meu Boomer. Se ferrou, está vendo? Olha, eu estou cheio, mano. Beleza, cara. Agora eu tenho que escalar até o pico... da rapina. Bem. Eles já me avisaram que é complicado aqui, né? Não é novidade, não. Eu não estou vendo, mas ela está aí. Deixa para lá. Não me interessa, não. Vamos escalar aqui até o pico da rapina. Galera, quem acha melhor só as missões direto, as missões principais, pode adiantar o vídeo. Eu acho legal, eu gosto de jogar fazendo o mais completo possível que eu puder, por isso que eu sempre vou fazendo, assim, as missões, eu acho que não é por aqui não, acho que é aqui, ó. Eu vou sempre fazendo, completando o máximo que eu puder, tudo que estiver por perto, porque eu acho bem legal terminar o jogo. Ó, um ninho, um ninho, isso é ninho, mano, olha aí. Terminar o jogo de uma forma mais completa possível, então por isso que eu jogo assim. A gente vai ter que dar um pulo para ali. Vamos pegar a velocidade. Agora te dá. Nossa, fui até mais do que eu devia. Tá bom. Tem uma cobra aí, velho. Cara, não sei se eu vou conseguir. Ali ela, ó. Beleza. Eu não sei se eu vou conseguir pegar. Nossa, que tomba, hein, filho. Ou até o limpador de vaso, mano. Olha aqui. Beleza, aqui deu para me jogar o arpel. Vamos ter que subir um pouquinho mais. Não! Oh, Lord. Eu pensei que eu tinha passado, mano. Cara, que gelada que eu dei aqui agora. Meu Deus. Opa, a gente vai ter que entrar aqui dentro, né? Vamos lá. Nossa, mano. Eu me enrosquei nessa missão aqui, viu? Para te ser sincero. Caraca, o que eu estou indo fazer? Tem que ter uma coisa bem legal aqui em cima para valer a pena, mano. Se não... Se não... Meu Deus. Nossa, tem um arpel aqui. Eu acho que eu posso ir de dois lados. Tem um arpel aqui, eu posso ir para cá também, parece, ó. Vamos subir aqui. Olha só, mano. Rapaz. Tomara que não apareça nenhuma águia aqui agora, não, né, velho? Nossa, ainda tem mais. Nesse kit médico aí. Nossa, meu Deus, velho. O cara está balançando, mano. Para cair daqui. Uau, conseguimos passar. Rapaz. Onde é que ele está chegando? O que é isso, cara? Que merda é essa? As águias? Provavelmente, né? Aí. Matou a mulher. Dentro da zona de bosque, e agora? Nossa, velho. Poxa, eu tenho que subir mais? Deixa eu subir logo, então. Cadê? Você matou? Isso. Não dá mole, não. Tem munição, né? Tô com... Ó, cheguei. Vigília concluída. Meu Deus. Olha aqui que beleza. Beleza. Aqui atrás da gente. Eu sei. Eu acho que dá para subir mais. Agora eu quero olhar mais um pouquinho. O que é que tem aqui em cima? Ó, doidão. Ó, doidão. Você não sobe aí, não? Olha só que doideira. Como assim ele não sobe aí? Tem que subir, ué? Vamos checar o que tem aqui em cima, mano. A gente já veio até aqui, não vai completar o negócio? Vamos lá. Bem, chegamos. Olha aí. Tem nada aqui. Mas chegamos. Cara, agora é a moral de história. Bem, completamos isso daqui. Agora a gente tem que ir para aquela missão lá, ó. Para aquele ponto lá. Deixa eu, ó, aqui. Deixa eu ir para o meu mapa. Onde é que tá? Nossa, tá longe pra caramba. É aqui que a gente vai. Deixa eu checar, galera. Ver se eu tenho aqui... O Wing Suit, alguma coisa desse tipo. Não tem não, cara. Vou comprar ele agora, ó. Como usa? Desproqueia o Wing Suit. Use-o apertando L3 e alterne entre paraquedas e o Wing Suit no meio do voo. Permitindo que você cubra maiores distâncias. Ok. Então, a gente vai sair com esse Wing Suit aqui para adiantar um pouquinho a viagem. Vamos pra lá, vai. Caraca, velho. Eu não quero apurrar nem naquele rio, não. Eu vou mais nessa direção aqui, ó. Vamos tentar pegar o máximo de chão que a gente puder. Na hora que a gente estiver caindo, eu pego o paraquedas. Olha só. Já baixei um adianto legal, mano. Acho que vai dar pra pousar bem lá no... No alto desse morro. Mais um pouquinho e eu uso paraquedas. Beleza, paraquedas agora. Já me avistaram. Mas não tem problema não. Tá de boa. Não, você não pega esse carro não, velho. Esse carro é meu. Dá licença. Onde é que você vai, doidão? Vem cá. Beleza. Nossa, velho. Que viagem que eu fiz. Foi longo. Eu estava lá na... Ó. Que merda é essa, velho? Vai embora, vai. Não mexe comigo não. Bem, deixa eu dar uma olhada aqui. O que tem aqui, velho? Tem um cara agonizando aqui. Bem, eu poderia descer. O que tem aqui? Deixa eu abrir o mapa. Bem, eu não sei o que tem não. Eu também não vou olhar agora não. Deixa eu seguir para a minha missão. Que é melhor estar bem aqui perto já. Já perdi bastante tempo. Vamos para lá. Cara, vou ir a pé. Está perto, não está muito longe não. Não dá para ir a pé. Vou caçar muito problema, não sabe como é que é as coisas. Depois de uma viagem longa dessa, se eu morrer de bobeira aqui, não dá não. Estamos chegando aqui na torre de vigia. Como eu sempre digo, muita calma. Não está aquele infeliz, espera lhe pousar minha tulipa. Aí, arranca a rola daquele filho da puta e traz a tulipinha para casa. Não machuque meu querido helicóptero. Bem, está bom. Mas eu quero a minha... Eu quero a minha... A minha bazuca, mano. Bem, localizar o helicóptero. Cara, esse foi o local de vigia, né? Que me mandaram, velho. Eu vou ter que localizar o helicóptero dela? Daqui. Bem. Cara, onde estaria esse helicóptero? Alguém tem ideia aí? Estaria no chão ou estaria no ar? No ar eu não acredito. Eu não estou escutando barulho nenhum. Olha quanta faca. Bem, localizei uma mina. Não dá para analisar muito daqui. Na verdade, o ponto... Ó, botei um helicóptero nessa direção aqui. Olha ele no minimapa aqui em cima. Está bem nessa direção aqui o helicóptero, ó. Ó, localizei, ó. É bem ali alguma coisa. Assuma o controle do helicóptero da Adelaide. Mate o piloto ladrão da tulipa. Beleza. Então, está naquela direção. Deixa eu ver. Eu desço por aqui. Eu vou por aqui mesmo. Olha só. Ah, eu tenho que esperar ele pousar. Vamos ver para onde que ele vai. Vamos ver. Porque eu não posso destruir o helicóptero. Eu tenho que levar o helicóptero de volta, né? Isso. Vai pousar lá embaixo. Então, vamos usar essa tirolesa. Nossa, você é tonto. A gente chega mais perto, velho. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Bem, já localizei. Oh, peraí. Eu vou eliminar aquele cara que está lá em cima primeiro. Já era. Só falta os caras fugirem agora. Ah, mas você não vai, não. Deu explodir. É você que eu quero, velho. Isso. Beleza. Cadê o piloto? Esse miserável. Ela mandou arrancar o saco dele, né? Não sei se vai dar para arrancar, não. Mas pelo menos saquear ele eu vou. Bem, chegamos. Estamos de boa aqui. Deixa eu saquear esse cara. Oh, não. Me dá a minha arma aí, doidão. Beleza. Vamos pegar aqui o helicóptero da mulher. E vamos partir para entregar ele, acredito, né? Meu bem, assim que você terminar, traz minha tulipa para cá. E se vir alguma coisa que não gostar no caminho de volta, fica à vontade para acionar as armas montadas da tulipa. Aquelas belezinhas fazem mais estrago que touro bravo. Beleza. Então eu vou aqui pela... Pela pista. Se eu encontrar alguma coisa, eu vou destruir tudo já, né? Vou ir mais baixo. Não vou pegar muita altitude. Olha aqui. Seu alvo está aqui, velho. Ah, agora vocês me enroscaram, velho. Vou ter que parir o caramba aí, ó. Vai, vai para o chão. Isso. A mulher me autorizou. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, uns snipers, cara. Vou dar o fora daqui. Eles vão me derrubar aí, ó. Ah, derrubei um helicóptero e um avião já está bom. Olha mais um avião aqui embaixo. Não vou mexer com esse não, cara. Minha tulipa já levou um danozinho. Não vou correr o risco de perder ela aqui, não. Vamos entregar ela para a Delayde. Sai vazado, velho. Olha só, estamos chegando. Cara, tem inimigo para caramba aqui. Olha isso. Vamos fazer um estrago aqui já, uai. Olha lá. Aquilo é inimigo? Acho que sim, né? Deixa eu pousar essa tulipa aqui. Vamos lá. Nossa, o Deus. A coisa está feia aqui. E aí? Já era. Vamos parar com essa jovem. Nossa, a mulher é... Caramba, isso é que me enche de vontade. Minha santa mãezinha, você chegou bem a tempo de toda a diversão e ainda trouxe minha tulipa de volta inteirinha. Bom, sempre honro minha palavra. Então, se quiser uma piloto que pode capar um esquilo a 50 pés de altitude, sou a garota para você. Me chame, qualquer hora. Menos perto do pôr do sol. O Xander faz yoga nessa hora e eu adoro assistir. Nada melhor que ver aquela bundinha na postura do cachorro olhando para baixo. Enfim, obrigada de novo, anjo. Te devo uma. Céus amigáveis. Completado. Adelaide. Bem. Mais uma parceira que eu posso usar. Essa mulher é muito comédia, velho. Isso é a maior doidona. Mas está valendo, galera. É isso aí. Mais uma missão completada. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esqueçam de deixar um joinha, compartilhar e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abração a todos. E até o próximo. Nenhum de nós é perfeito. Todos cometemos erros às vezes. Até eu mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí